Fala galerinha, beleza? Pessoal, estamos aqui agora com esse notebook da Adele, tá certo? Vamos aqui apertar para inicializar, para a gente tentar ligar ele. Desculpa a sujeirinha aí, é notebook do cliente, tá bom? Então, vou dar uma limpadinha, dar um geral para ficar top. Mas vamos lá. Inicialmente aqui, esse notebook da Adele aparece esse daqui para a gente, certo? Vamos apertar aqui em continue, continuar. Apertei. Pessoal, qual é o seguinte erro que acontece aqui? Vamos lá. Nenhum boot dispositivo foi detectado. Pressione, tecla reboot, beleza. O que a gente vai fazer aqui? Vocês vão apertar aqui na tecla entre, tá bom? E o que acontece? Ele vai fazer o mesmo procedimento de novo, vai acontecer a mesma coisa novamente. Então, hoje você vai aprender como corrigir esse problema. Assista o vídeo aí, do início ao fim, tá bom? Se ajudei, deixa o like. Se gostou, comenta. Se tiver alguma dúvida, pergunta. Vamos lá, continuar novamente. Mesmo com a apertura em continuar, ele vai fazer a mesma sequência. Ele vai repetir tudo de novo. Então, como é que a gente faz para resolver esse pequeno problema? Então, vamos lá. Vocês apertam aí na tecla Enter. Vai ficar apertando aí na tecla F12, tá bom? Vamos ficar apertando aqui, F12. Lá em cima, ele vai querer entrar no boot menu. Vamos ver aqui. Pronto, beleza. Não entrou ainda. Mas, vamos apertar aqui no nome. Continuar. Ó, e vamos ficar apertando em F12. Pronto, entrou aqui. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão vir aqui, agora, essas opções aqui. Other Options. No caso, você vai vir aqui, Bill Setup. Vamos lá. Seleciona aqui, descendo mesmo. Bill Setup. Aperta Enter. Fez isso daqui, pessoal. Aqui não tem segredo. Vocês vão fazer o seguinte. Por exemplo, você vai estar assim. Você aperta aqui, geral. Vamos apertar aqui no mais. Geral. Bota sequência. Você vai vir aqui, ó. Dá um cliquezinho. Vamos abrir isso daqui. Aqui. Está indo é gás, certo? Aqui a gente vai colocar nesse modo. Colocou nesse modo aqui, ele tem que dar essa opção aqui para a gente. Windows Boot Manage. O que significa esse? Que ele vai dar o boot diretamente pelo Windows. Como ele estava lá na sequência do HD, infelizmente, esse notebook da Dell, pelo menos até agora, se deixar naquela opção, ele dá aquela falhazinha lá. Então, se tiver essa opção aqui para vocês, Windows Boot Manage, vai dar tudo certo, tudo bem. Então, vamos lá. Vamos apertar aqui em Aplicar. Apertar com a teclazinha normal mesmo. Aplicou, pessoal. O que é que vocês vão fazer aqui agora? Vocês vão apertar aqui, ó. Exit, certo? E vamos aguardar. E vamos ver se realmente ele vai ligar normal. Tá bom? Vamos aguardar. Já é para ligar, pessoal. Vamos testar aí para ver. Vai ser normal ele aparecer aquela opção aqui de continuar, certo? Normal, aparece isso daqui. Porém, ele já tem que entrar diretamente no sistema e não aparecer aquela mensagem mais para a gente. Então, vamos ver. Como vocês podem ver, já pelo menos apareceu a logo. Já está querendo inicializar o Windows de uma forma rápida. Está aqui já o notebook ligando, como vocês podem ver. Então, está aí, pessoal. O problema corrigido. Não foi difícil, foi fácil. Se você gostou, deixa o like. Comenta no meu canal, tá bom? Espero ter ajudado a cada um de vocês. Valeu, pessoal. Quem fala que eu caí no céu. Vamos aguardar aqui só iniciar, só para você ver. Que vai ligar normal. Pronto. Já está inicializado, viu, pessoal? Porque como eu tinha formatado ele... Valeu! E até aí, vamos lá. Obrigado.